Trabalho 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 Serpente 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 Usar 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 Família 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 Leva 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 Estômago 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 Goon Goonpes 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 Punt Chantar 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 Aguardo Aguardo Trabalho 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 Serpente 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 Usar 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 Família 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 Leva 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 Estômago 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 Rompas 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 Punt 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 Chantar 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 Aguardo Aguardo Rocha 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 Ferver 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 Dança 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 Tocar 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 Amor 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 Doces 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 Mosca 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 Sorriso 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 Choro 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 Sonho 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 Rocha Rocha Ferver Dança Dança Tocar Tocar Amor Amor Doces Doces Mosca Mosca Sorriso Sorriso Choro Choro Sonho Sonho Puxar 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 Dentista 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 Dormir 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 Urso 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 Onze 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 Cadeira 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 Reposa 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 Ligas 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Puxares Puxares Dentista Dentista Dormir Dormir Urso Urso Onda Onda Cadeira 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 Ventoso Ventoso Reposa Reposa Lugaz Lugaz Por aí Por aí Almoço 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 Responda 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 Pimenta 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 Livro 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 Grande 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 Cozinha 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 Feio 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 Você Vida Feio 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 Veio Rir Comprar 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 Almoço Almoço Responda Responda Pimenta Pimenta Livro Livro Grande Grande Cozinha Cozinha Feio Feio Anel Anel Rir Rir Comprar Comprar Pat 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 Vacho 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 Encontrar 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 Somente 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 Cotovelo 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 Bravo 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 Queluroso 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 interruptor 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 sujo 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 pensar 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 pato pato baixo encontrar encontrar somente somente cotovelo cotovelo bravo bravo caloroso interruptor 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 sujo sujo pensar 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 apagador 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 baixa Baixe Isar 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 Lavar 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 Entre 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 Perna 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 Avô 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 Presente 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 Rã 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 Segur Segur Seguro Seguro Apagador Apagador Baixa Baixa Assar 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 Lavar Lavar Entre Entre Perna 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 Avô 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 Presente 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 Rã Rã Segura Segura Seguro Seguro Cavalo 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 Esperar Vésibol 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 Ausente 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Calça 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 Aprender 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 Fácil 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 Experimentar 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 Cavalo Cavalo Esperar Esperar Vésibol Vésibol Ausente Ausente Para trás Para trás Calça Calça Aprender Aprender Vejo Vejo Fácil Fácil Experimentar Experimentar Sobrinha 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 Ver 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 Ombro 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 Água 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 Nunca 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 Doce Vaca 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 Sempre 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 Frio 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 Sobrinha Sobrinha Ver Ver Tigre Tigre Ombro Ombro Água Água Nunca Nunca Doce Doce Vaca 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 Sempre Sempre Frio 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 Bastante 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 Cedo 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 Barato 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 Cola 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 Pé 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 Trato Frato Fraco 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 Preencher 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Feliz 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 Lógico 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 Cola Cola Pé Pé FRACO 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 Preencher 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 Jurado Jardins Lógico Jardins Lógico 10 Jardins Lógico Feliz Feliz FRACO LÓNGU longo tia 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 filho 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 avô 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 legal 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 que sede amanhã que sede amanhã que sede amanhã que sede amanhã ambos 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 comer 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 facho 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 osso 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 Ouço Contar 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 Tia Tia Filho Filho Avô Avô Legal Legal Café da manhã Café da manhã Ambos Ambos Comer Comer Faço Ouço 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 Contar Contar Trabalhos 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 Cinzento 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 Pintura 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 Descansar 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 Vermelho 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 Amiga 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Tesouras 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 Pargar 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 Trabalhos Trabalhos Cinzento Cinzento Pintura Pintura Descansar Descansar Vermelho Vermelho Amiga Amiga Sala de Aula Sala de Aula Sala de Aula Pedir emprestado Pedir emprestado Tesouras Tesouras Pedir emprestado 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 Boca Cheio 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 Pulgar 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 Lir 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 Segue 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 Uralha Uralha Dar 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 Golpe 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 Pegue 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 Boa 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 Boca Boca Cheio Cheio Pulgar No Pulgar Polgar Pulgar Orelha, dar, dar, golpe, 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 pegue, pegue, Mudança, Conjunto, 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 Rato, 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 Bonita, Lento, 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 Novamente, 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 Futebol, 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 Colcar, 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 Preto, 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 Transportar, 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 Mudança, 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 Conjunto, Conjunto, Rato, 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 Bonita, Bonita, Lento, 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 Novamente, 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 Futebol, Futebol, Colocar, 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 Preto, 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 Transportar, Transportar, Frango, Futebol, 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 Fute Caro Pais 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 Bode 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 Ódio 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 Crescer 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 Rico 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 Pugás 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 Nariz 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 Manter 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 Frango 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 Caro Caro Pais 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 Rico Rico Pogás Pogás Nariz Nariz Manter Manter Cofinho 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 Juntos 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 Escova 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 Placa 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 Castanho 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 Cachorro Que sonho, que sonho, que sonho, corre, 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 corre. Socorro. 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 Conhecer. 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 Virar. 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 Colfinho. Colfinho. Juntos. Juntos. Escova. Escova. Placa. Placa. Castanho. Castanho. Cachorro. Cachorro. Corre. Corre. Socorro. Socorro. Conhecer. Conhecer. Virar. Virar. Ótimo. 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 Dedo. 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 Jovem. 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 Através 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 Quente 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Flor 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 Senhorita 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 Pausa 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 Ensinar 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 Ótimo 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 Dedo Dedo Jovem Jovem Através 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 Flor, senhorita, senhorita, pausa, pausa, ensinar, 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 gato, 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 contagem, 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 contagem. Contagem Por 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 Outono 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 Faca 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 Relógio 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 Sentar 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 Vida do pé Vida do pé Vida do pé Vida do pé Vwing Vulleyeba 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 mover 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 gato gato contagem contagem por por outono outono faca faca relógio relógio sentar sentar dedo do pé dedo do pé volaibol mover mover lápis 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 mão 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 erros 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 bolsa 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 molhado 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 vai 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 veja 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 pão 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 chuteiras 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 Ants 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 Lápis Lápis Mão Mão Arroz Arroz Bolsa Bolsa Molhado Molhado Vai Vai Veja Veja Pão Chuteiras 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 Antes Nublado 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 Chegas 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 Viver Viver Vives Viver Vives Vives Estude 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 Pescoço 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 Giz 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 Caminhar 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 Sanduíche 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 Pergunte 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 Convite 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 Nublado Nublado Chegar 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 Viver Viver Estude Estude Pescoço 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 Pergunte, pergunte, convite, convite, leite, 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 leite. Início, 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 Infermeira, Infermeira, Infermeira. Enfermeira A A A A Agora 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 Caderno 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 Conversa 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 Formiga 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 Dados 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 Verde 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 Leite Leite Início 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 Enfermeira Enfermeira A A Agora Caderno 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 Conversa Conversa Formiga 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 Dados Dados Verde Verde Pai 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 Obrigado Obrigado Gravata 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 Com cedo Com cedo Mau 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 Pai Volta 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 Saia Saia Em 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 Médicum 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 1A 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 Boné Pai Pai Obrigado Obrigado Gravata Gravata Com sede Com sede Mau Mau Volta Volta Saia Saia Em Em Medicum Medicum One 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 Bat 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 Azul 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 Régua 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 Morrer 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 Empurrar 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 Vender 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 Cortar 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 Azidar 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 Professor 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 Vegetal 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 Pad Pad Azul Azul Régua Régua Morrer Morrer Empurrar Empurrar Vender Vender Cortar Cortar Azigar Azigar Professor Professor Vegetal Vegetal Desenhar 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 Certo 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 Fique 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 Ter 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 Sobrinho 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 Desculpa 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 Talvez 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 U-Fence 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 Out 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 Popped 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 Certo 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 Fique 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 Ter Ter Sobrinho Sobrinho Desculpa Desculpa Talvez 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 Elefante Elefante Alto Alto Póped 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 Pérede-se 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 Tio Tio. 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 Difícil. 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 Coelho. 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 Terminar. 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 Atrás. 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 Amarbo. 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 Mat. 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 Visita. 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 De volta. De volta. De volta. De volta. Perto. Perto. Tio. 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 Difícil. Difícil. Coelho. Coelho. Terminar. Terminar. Atrás. 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 Amarbo. Amarbo. Mate. Mate. Visita. 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 De volta. De volta. Sozinho. 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 Toque. 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 Toca. Toque. Carne. 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 Gool. Carne Com fome Com fome Com fome Com fome Peito 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 Esperança 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 Falar 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 Aluna 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 Coelho 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 Clima Clima Sozinho 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 Toque Toque Carne 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 Com fome Com fome Com fome Peito 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 A luna. Joelho. Joelho. Clima. Clima. Sentir. 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 Tênis. 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 Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Solgave. 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 Enviar. 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 Cozinhar. 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 Olho. 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 Preciso. Precisar. 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 Seco. 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 Braço. 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 Sentir. Sentir. Tênis. Tênis. Eu vou. Eu vou. Salgave. Salgave. Enviar. Enviar. Cozinhar. Cozinhar. Olho. 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 Precisar. Precisar. Seco. Seco. Braço. Braço. Chapéu. 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 Cor. 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 Cor Mandares 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 Rápido 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 Apreciar 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 Gritar 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 Velho 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 Chão 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 Vestem 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 Quando 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 Chapéu Chapéu Cor 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 Mandar 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 Rápido Rápido Apreciar 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 Gritar 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 Velho Velho Chão. Chão. Vestem. Vestem. Quando. Quando. Bebida. 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 Triste. 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 Depois de. Depois de. Depois de. Depois de. Açúcar. 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 Bicicleta. 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 País. 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 Juquita. 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 Faís. 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 Corpo. 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 Abrir. 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 Bebida. Bebida. Triste. Triste. Depois de. Depois de. Açúcar. Açúcar. Bicicleta. 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 País. País. Juquita. Juquita. Faís. 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 Corpo. Corpo. Abrir. Abrir. Passar. 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 Lição. 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 Carme de porco. Carne de porco. Carne de porco. Carne de porco. Mesa. 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 Dente. 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 Dirigir. 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 Preocupação 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 Porta 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 Refinum 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 Passar Passar Lição Lição Carne de Porco Carne de Porco Mesa Mesa Dente Dente Dirigir 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 Dizer 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 Preocupação Preocupação Porta 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 Recino 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 Comida 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 Começar 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 Venha 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 Batata 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 Compreendo 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 Olvum 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 Grosso 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 Fora 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 Costoleta 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 Comida Comida Pequeno Pequeno Começar Começar Venha Venha Batata Batata Compreendo Compreendo Ovo Ovo Grosso Fora Fora Costeleta Costeleta Escrever 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 Quer 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 Escolher 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Forte 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 Puerco 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 Nadar 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 Vumveiro Vumveiro Bombeiro 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 Elogio 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 Policial 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 Escrever 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 Escolher Escolher Com licença Com licença Com licença Forte Forte Porco Porco Nadar Nadar Bombeiro Bombeiro Elogio Elogio Policial Policial Velozes 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 Suposição Exposição 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 Cão 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 Camisa 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 Mãe 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 Amarelo 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 Filha 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 Geleia Filha 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 Fritar 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 Velozes Velozes Exposição Exposição Cão Camisa Camisa Mãe Amarelo Amarelo Filha Filha Geleia Geleia Gostar Gostar Fritar Fritar Teão 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 Cantar 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 Doente 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 Lindo 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 Garfo Garfo Darfo Darfo Conhecer 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 Verifica 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 Saltar 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 Muito 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 Sentindo-me 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 Leão 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 Cantar 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 Doente Doente Lindo 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 Garfo Darfo 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 Conhecer 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 Verifica 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 Saltar 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 chat Saltar Saltar Troوں Muito Sentindo-me Bit Saltar Oh o Sortar Obrigado.